Qual é o canal mais maneiro do YouTube? Que é a biruta! É tu! Astroneer Episódio 6 Em busca da carreta furacão No último episódio a gente caiu por aquele buraco, filha da... Agora vamos atrás da carreta, mas tô pensando aqui uma coisa É mais fácil eu procurar um daqueles monumentos ativos E fazer aqui alguns filtros de oxigênio Porque aí o que que acontece? Eu não vou ficar sem oxigênio até encontrar, loló, os 6 filtros Não empina não, não empina não Yavush! Yuhuuu! Nossa, Jesus Christ Bom, aquele ali tá ativado Eu vou cair no buraco de novo, no mesmo lugar É muita burrice pra um homem só AAAAAAAA Aqui foi onde eu morri Né? Ai caramba! Quase que me joga pra fuêra Ups! Equador 3 Equador 2 Equador 4 Equador Superfície Sul Vamos para a Superfície Sul para ver o que acontece Dois, vamos para o dois agora Quatro Mil manos depois Aqui Caraca, mano Conseguimos Conseguimos Achei tudo devuerta Imagina, tem que fazer tudo isso de novo Agora vamos continuar, de onde estávamos Santa Periquita do Rabo Largo Quanto buraco Ah, não creio, tem uma caixa ali Cadê a dinamite Caboom Woo Chega Meu manos depois De fora do planeta estão ativados E o meio Como faz, vai ter que ir lá dentro Eu que não vou entrar aqui agora para saber, né Vou para casa Meu manos depois Ai, já estou vendo a minha casa Pensei que não ia voltar para casa, meu Deus Agora eu tenho o chip eixo que eu achei lá Agora sim Plataforma de troca Aí já sai ali Já puerta para cá E assim terminamos Recuperamos a nossa carreta furacão Com tudo que tinha nela E mais um pouco Ativamos todas as estruturas Exteriores Eu acho que tem o núcleo lá Que a gente tem que tentar chegar E... É isso aí No próximo episódio A gente organiza tudo isso aqui Dá like Dá like Tchau, tchau, tchau.